Então vamos dar prioridade pra eles? Coloca eles aqui na tela, divide a tela aqui comigo, deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Lucas Leal, você tá ao vivo agora para o RTV Patrulha Pucarana e todo o Vale do Evai está te acompanhando a respeito dessa situação. A gente até pediu aqui pra vocês entrar como prioridade aqui, porque é uma informação quente, é exclusiva aqui pro Canal 38, a respeito desses dois homens que foram alvejados por disparo de arma de fogo. Você pode atualizar a gente, fique à vontade que o espaço é seu. Boa noite, boa noite a todos que acompanham o RTV Patrulha. Jonathan, ainda continuamos aqui na situação desta tentativa de homicídio, onde dois homens acabaram sendo baleados e inclusive já foram identificados. Trata-se de Luiz Ricardo, de 17 anos, e Emílio Francisco de Almeida, de 32 anos. Já o Luiz Ricardo levou um tiro na região do ombro e Emílio levou ali um tiro na região do abdômen. A equipe da Polícia Militar continua aqui no local, isolando até a chegada da perícia, que vai fazer todo o levantamento, e também juntamente com a Polícia Civil, que daqui a pouquinho já também está vindo para o local. Nesse momento, o delegado André Garcia está no Hospital da Providência fazendo o levantamento, viu, Jonathan? Para ver ali se foi reconhecido esses atiradores ou não. E daqui a pouquinho a Polícia Civil também estará aqui no local fazendo o levantamento juntamente com a perícia. Então trata-se aí de duas vítimas, sofreram essa tentativa de homicídio no final da tarde desta sexta-feira, chamou a atenção aqui na cidade de Apucarana. Eles foram socorridos por terceiros, encaminhados até o Hospital da Providência. Como eu falei, trata-se de Luiz Ricardo, de 17 anos, e Emílio Francisco de Almeida, de 32 anos. A informação, Jonathan, que a nossa equipe acabou levantando aqui no local, é que o alvo seria o Emílio Francisco de Almeida, onde também foi baleado o Luiz Ricardo, que acabou sendo baleado aqui também, no local, foi encaminhado por terceiros até ao Hospital da Providência. Mas o alvo seria o Emílio, ele acabou sendo baleado na região do abdômen, e a informação também é que um dos dois já está passando por um procedimento cirúrgico no Hospital da Providência. Está sendo, então, escoltado pela equipe da Polícia Militar no hospital. E como eu falei também, a equipe da Polícia Civil já está vindo aqui para o local fazer o levantamento juntamente com a equipe da perícia. A Polícia Militar está aqui, isolou, né? Até a chegada das equipes para fazer todo o levantamento. Quantos disparos foi aqui no local? Como os autores chegaram aqui, se foram de motocicleta, se foram de carro? E quantos autores estiveram nessa situação? Jonathan Batista, eu continuo aqui no local e a qualquer momento mais informações. E, é claro, a gente entra no decorrer da programação do Canal 38. Obrigado pelas informações, Lucas Del. Você sabe que aqui o espaço é seu. Se precisar trazer mais informações ou alguma entrevista ao vivo, pode acionar aqui a nossa produção, que vocês entram ao vivo aqui. Mas obrigado, viu? Sexta-feira, na verdade, nós tivemos uma semana movimentada. É você que está trazendo aí essas broncas policiais, esses boletins aí. Mas brincadeiras à parte, obrigado pelas informações. Cuidado aí, tá? No local, se precisar entrar ao vivo, nós estamos à disposição. Até mais, meu irmão.